Nessa oportunidade, nós como poder legislativo desse município, temos a agradecer a Deus pela oportunidade do nosso prefeito Bandeira estar completando mais um ano de vida e nós desejamos que tudo de bom possa acontecer na vida desse cidadão, redecionista, que está à frente desse município e com certeza toda autoridade é constituída por Deus e assim esperamos que ele possa, juntamente com sua família, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário desse município, fazer o melhor para todos os nossos habitantes e que a redenção possa realmente dar um avanço melhor em todas as áreas, é isso que aguardamos e esperamos da parte do nosso prefeito e nessa data tão especial, desejamos tudo de bom para ele e que ele possa continuar nessa força e que Deus possa dirigir seus passos e tudo de bom possa acontecer na vida dele, da sua família, enfim, agradecemos a Deus por tudo